Só informando aqui que a nova ordem da pauta, os próximos itens serão os itens 5, aí vamos pular o 7 e 8, aí chamamos o 10, 13, 14, 26, 11 e 15. E aí depois retornamos ao item 7 e 8. Então passa a chamar o item 5, é o processo 48.500, 29.81, 2015 e 18. Requerimento administrativo interposto pela Bioenergia, geradora de energia SA, com vistas à majoração do preço da tarifa de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, 15º leilão de energia nova, referente às centrais geradoras eólicas Ventos do Norte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e alternativamente à rescisão amigável do CCER. Diretor Lator, doutor Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio das resoluções autorizativas 3, 32, 74, 32, 75, 32, 76, 32, 77, 32, 78, 32, 79, 32, 80, 32, 81, 32, 82 e 32, 83, Todas de 20 de dezembro de 2011, a Bioenergia foi autorizada a estabelecer-se como prototor independente da energia elétrica, mediante a implantação e exploração dos contratos geradores eólicas Ventos do Norte, eólicas Ventos do Norte de 1 a 10, respectivamente, localizadas no município de Paulino Neves, no estado do Maranhão, com capacidade instalada de 28,8 MW cada, com início de operação comercial prevista para dezembro de 2015. As eólicas venceram o leilão de energia nova, o LEN de A-5, realizado em 14 de dezembro de 2012, estando obrigada a assinar contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, conforme estabelece o edital do leilão 006 de 2012. Em 26 de abril de 2014, a resolução nº 4.639 modificou a previsão do início de operação comercial da eólica Ventos do Norte 1 para dezembro de 2016, bem como transferiu da Bioenergia para Ventos do Norte 1, a geradora de energia S.A., autorização objeto da resolução nº 3.264, de 2011. Em 16 de junho de 2014, as resoluções autorizativas nº 4.330, nº 4.729, nº 4.728, nº 4.727, nº 4.726 e nº 4.725, também modificaram, respectivamente, a previsão do início de operação comercial das eólicas Ventos do Norte 2 a 7 para dezembro de 2016. Por meio do ofício SFG nº 170, 16 de março de 2015, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Aeração, a SFG, convocou a Bioenergia para reunião presencial nas dependências da ANEL, com vistas a esclarecer as diversas obrigações da empresa na implantação dos diversos empreendimentos otorgados. O ofício SFG 430, de 3 de junho de 2015, concedeu novo prazo para apresentação das informações e ressaltou a necessidade de ajustar a conduta irregular de não envio de relatório de acompanhamento da implantação. Por meio da carta BIO-JUR 05-2015, 3746, protocolada na ANEL em 10 de junho de 2015, a Bioenergia solicitou majoração dos preços da tarifa da CCR do 15º Leilão de Energia Nova, referente às eólicas de 1 a 7, com vistas a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro e, alternativamente, a Bioenergia solicitou a rescisão amigável dos contratos. A nota técnica nº 172-2015 da SRM analisou o pedido da requerente e o ofício 206-2015 da SRM e, em 27 de agosto de 2015, a enviou a Bioenergia para sua manifestação. A Bioenergia, por meio da carta BIO-JUR 09-15-3801, de 10 de setembro de 2015, manifestou-se, em atenção, a nota técnica nº 172-2015 da SRM. E, em 31 de agosto de 2015, o processo foi amedistribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Sérgio Marques, presidente da Bioenergia. Bom dia, senhores diretores. Eu vou fazer a sustentação oral em cima da nota técnica. Não tivemos acesso ainda ao voto, não foi disponibilizado. Então, o que me resta é somente em cima das notas técnicas da SRM. Em 10 de junho, ou seja, um ano e sete meses antes da entrada em operação dos empreendimentos dentro do norte de 1 a 7, a Bioenergia requeriu, junto à SRM, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, amplamente conhecido dentro dessa superintendência, haja vista a necessidade de reestabelecimento das condições econômicas, haja visto o cenário de energia elétrica existente no país. Naquela oportunidade, excelência, foram comercializados 116 megas médios a um preço médio de 87,77 reais por megawatt-hora, sendo este preço submetido pela Bioenergia e definido a partir das condições favoráveis existentes à época do certame, quanto à antecipação de entrada em operação dos empreendimentos, haja visto o leilão ser um leilão A-5, mesmo tendo ocorrido em dezembro de 2012, ou seja, apenas quatro anos antes da entrada prevista em operação. As condições favoráveis ao preço ofertado também envolviam a possibilidade de acesso ao crédito do Fundo Constitucional do Nordeste, o atendimento integral dos requisitos estabelecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a existência de competição entre os fabricantes geradores e a taxa de câmbio favorável ao custo de produção. Todavia, após a realização do certame, uma série de atos estatais provocou a degradação dessas condições objetivas, conforme amplamente apontado nas cartas e requerimentos feitos pela Bioenergia, que sejam sinal distorcido do preço dado pela medida provisória 579-2012, comprometimento da sustentabilidade do setor elétrico e da capacidade das geradoras de realizar investimentos na expansão e da oferta, sinalização equivocada de excedente de energia elétrica trazida na portaria MME 599-2012, decisão do Anel, consubstanciada no despacho 4.111, de 21 de dezembro de 2012, de manter os contratos do Grupo Bertin ao preço de R$ 146,00 por megawatt-hora, incompatível com a fixação do preço teto do leilão a menos 5, falta de aderência entre o patamar de contratação imposto pelo Ministério de Minas e Energia e o efetivo custo de geração, alteração das diretrizes definidas pelo Ministério de Integração Nacional para acessos aos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, mudança nas condições de financiamento do BNDES, em que ressaltou na redução do nível de alavancagem requerido e no aumento do percentual da nacionalização de equipamentos, decisão essa que restringiu a competição entre fabricantes e aerogeradores e, por consequência, elevou valores de investimento, variação cambial decorrente de problemas na condição da política econômica do país, constatação pelas instituições financeiras do equívoco das medidas tomadas pelo governo no setor elétrico nacional. Essas alterações das condições objetivas da proposta submetida pela Bioenerg, no certame, estão devidamente retratadas nos relatórios do Tribunal de Contas da União, TCU, juntadas aos autos. Também é possível verificar a mudança do cenário a partir do patamar de preço dos leilões após 2012. O próprio Ministério e essa agência elevou o preço teto da energia elétrica oriundo da fonte eólica, o que denota o aumento sistemático dos custos de plantação dessas usinas. O que pode se denotar é que houve, desde 2012, em relação ao último leilão de energia realizada em 2015, um aumento de 122,72% em relação ao preço contratado, e um valor de teto de R$ 212,39, o que é de R$ 132,70, superior ao que foi contratado anteriormente. Diante desse cenário, é importante, senhor relator, fazer uma menção que a empresa vem pedindo, reiteradas vezes, reuniões com vossa senhoria, no sentido de destruir o processo, trazer a baila em cima dos relatórios ocorridos pela área, no caso, a superintendência de regulação de mercado, que foram taxativamente ignorados. Foram juntados aos autos 42 documentos, 578 folhas, e nenhuma foi mencionada na nota técnica. Nenhuma delas foi sequer mencionada na nota técnica. Isso é importante frisar, isso é importante trazer à baila dos outros diretores, que a área técnica, que devia fazer uma análise técnica do processo, relatar em um dos 47 documentos, qual seria a inviabilidade, a não possibilidade de condução, ou anuência com referência ao pedido, não fez em nenhum dos documentos. É importante citar também que a dita impossibilidade jurídica do pedido de reequilíbrio com o econômico financeiro inexiste. O fundamento jurídico para a promoção do reequilíbrio financeiro dos contratos decorre da Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, e da Lei Federal 8666, barra 913, em seu artigo 66, inciso 2d, sendo que a área técnica, além de omitir quanto a esses dispositivos legais, também se omitiu de todos os documentos trazidos aos autos. Entendendo por simplesmente recomendar ao final, dentre outras medidas, a execução da garantia de fiel cumprimento, a assinatura do contrato de energia sob pena de multa, a suspensão do agente e suas controladas de contratar ou participar de leilões promovidos para o ANEL. E aí, senhor relator, uma outra incongruência da própria nota técnica. No seu inciso 3º, ela recomenda à vossa senhoria, que deve ser um dos pontos do voto, o estabelecimento do prazo de 10 dias para a BIONG assinar os contratos de concessão sob pena de multa do valor de 10% do investimento declarado à EPE. Descontado o montante executado da garantia de fiel cumprimento, estabelecido nos índices 17.1.2, 17.2 e 17.2.1 do edital do leilão A-5 de 2012, e ser dado início do processo de revogação das autógrafas. Primeira menção a esse ponto, o valor da multa de 10%, não há previsibilidade legal de penalidade de 10%. O que há é uma previsibilidade regimental no edital do leilão de 2012, ou seja, por si só, a área técnica propõe uma penalidade inexistente. Não há base legal para essa penalidade. Dois, em seu inciso quarto, a própria área técnica propõe a suspensão do agente, seus controladores, suas subsidiárias integrais ou controladas do direito de contratar ou participar da licitação promovidas pela ANEL por dois anos, conforme item 17.1.3 do edital do leilão A-5 de 2012. Ora, como é que no ponto 3 da recomendação ele manda contratar, e no ponto 4 ele inviabiliza a contratação? Em menos de 10 centímetros de alíneas, a área técnica conseguiu contratar e descontratar. É uma incongruência tamanha. O referido processo, é importante mencionar, ainda estava na porta de julgamento da diretoria colegiada da 40ª reunião pública de diretoria de 2015. Porém, foi retirado a pedido do diretor-relator, tendo em vista a veiculação na mídia no dia da realização da 40ª reunião ordinária de veiculação na mídia de informações distorcidas sobre o processo e a condição da BioENES na ANEL. Veiculação a esta dada a que tudo indica por vazamento intencional e ardiloso interno da agência. Isso foi amplamente publicado na mídia. Existiram, antes da reunião de diretoria, na véspera da reunião de diretoria, uma antecipação até mesmo do voto. Isso foi até retirado de pauta. Foi pedido uma reunião para que fosse fundamentado esse tipo de ação ou de onde surgiu esse tipo de ação. E até a presente data, a empresa padece desse requerimento de audiência com vossa senhoria. Então, nesse sentido, protocolamos ontem o pedido de retirada de pauta, que não foi atendido. Um novo fato que vem sendo amplamente divulgado e que seria trazido à baila à vossa senhoria durante as audiências requeridas seria o processo de que foi colocado em audiência pública junto às distribuidoras contratantes da possibilidade de suspensão temporária do período de suprimento, de redução temporária ou permanente da energia contratada ou até mesmo a rescisão contratual das obrigações relativas. Tal pedido de reequilíbrio econômico-financeiro vai de encontro o que está sendo proposto na audiência pública número 012-2016, já realizada do período de 10 de março de 2016 a 21 de março de 2016 para aprimoramento de minuta resolutiva referente a mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais. Então, nesse sentido, senhor relator, demais diretores, eu gostaria de fundamentar a ingerência da superintendência no que concerne a não exposição correta de fatos e documentos ao longo de todo o processo, um processo que tem 47 documentos, volto a afirmar, mais de 570 páginas e nenhum deles foi comentado. A questão de penalidade... O senhor pode, por favor, concluir a sua... São 10 minutos, não é? Já acabou? 1 minuto e 53. Já passou. Ah, já passou? Não, mas pode concluir, por favor, pode concluir. E reiterar todos os atos acontecidos ao longo do processo instrutório desse procedimento e dentro da superintendência. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria adere à manifestação da área técnica no sentido de que a não celebração dos CCARs deve resultar na execução da garantia de fiel cumprimento, conforme expressa a previsão e de talícia, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas na Lei 8666-93 e da própria cassação da outorga, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. foi importante a intervenção do agente na sua sustentação oral. Eu quero registrar também que nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião logo no início do processo, onde você teve a oportunidade de mostrar essas duas questões, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e também da possibilidade de uma rescisão amigável. Evidentemente que era necessário que fosse feita uma avaliação técnica dessas duas propostas e essa avaliação foi feita pela SRM, ao nosso ver, com uma preocupação muito grande de cumprir o regulamento, ver se existia espaço do ponto de vista regulatório para o reequilíbrio econômico do contrato, a gente tem uma visão ampla de todos os contratos que são realizados no setor elétrico, tivemos também outros participantes do mesmo leilão que conseguiram honrar os seus compromissos, evidentemente a participação de um leilão é uma participação voluntária, o agente ao participar do leilão ele avalia do ponto de vista de preço, tem os seus pré-contratos, conhece as condições financeiras, portanto a engenharia financeira é um ponto importante e evidentemente se por acaso houver qualquer variação, paciência, é uma decisão voluntária do agente, como outros também tiveram essa mesma decisão e conseguiram honrar o compromisso. Uma das estratégias que nós percebemos e não entendemos qual foi a intenção do agente é que em nenhum momento o agente se dispôs a assinar os contratos do CCAR. Então isso já mostra uma estratégia no sentido de não assumir mais compromisso além do que foi colocado no edital. Então você assina um contrato do CCAR no momento que a SFG fez a avaliação e verificou que aqueles prazos contratuais não haviam sido cumpridos, consequentemente ao assinar esse contrato do CCAR possivelmente já estaria habilitado nessa nova audiência pública porque esse é para quem tem contrato assinado consequentemente o fato de não assinar isso remete a não poder fazer essa negociação sobre a contratação com a distribuidora porque não tem nem contrato o contrato não foi assinado tem um edital com a proposta de contrato mas efetivamente do ponto de vista legal o contrato não foi assinado evidentemente que essas alegações do agente em relação a condições de financiamento dificuldade degradação dos indicadores situações possivelmente de variação de preço evidentemente quando nós vamos participar eu estou supondo de um determinado leilão com determinado empreendimento eu tenho pré-contratos eu tenho um pré-contrato definido efetivamente quais são os preços principalmente dos principais equipamentos que vou adquirir eu não posso agora ao longo de um determinado período o meu comprador aqui eu estou comprando não honrar aquele pré-contrato é natural que isso venha a acontecer então tudo isso que foi citado nós entendemos existe realmente uma avaliação houve essa degradação houve a 579 mas o mundo continuou quer dizer nós temos uma série de empreendimentos de leilão seja de transmissão seja de geração nessa mesma época que estão sendo entregues então significa dizer que só a dificuldade se concentrou exatamente nesse agente portanto a avaliação que a nota técnica fez no nosso ver foi uma avaliação correta uma avaliação adequada e nós vamos demonstrar aqui ao longo da leitura do voto o leilão de em síntese o que tratamos aqui é um pedido de repactuação dos preços ou revogação amigável de CCR de um conjunto de usinas eólicas que apesar de se sagrar em vencedura do leilão a menos 5 não assinaram os correspondentes contratos de compra e venda no ambiente regulado portanto é uma das primeiras preocupações nossa é que se participa de um leilão tem um prazo específico para assinar o contrato do CCR e mesmo assim o agente não honra com o seu compromisso que seria o mais simples que seria assinar é preciso saber qual é a estratégia que está por trás disso aí que nós não conseguimos captar assim para melhor entendimento do tema o voto será capturado de forma a abranger as diversas vertentes a serem consideradas na decisão final no leilão 05-5 2012 a bioenergia teve por objeto a contratação proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica eólica e termoelétrica a biomassa ou a gás natural em si combinado no ambiente de contratação regulada com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017 a fonte eólica apresentou o maior número de usinas habilitadas para licitação foram 484 sítios de geração com capacidade total de 11.879 MW desses 277 se inscreveram efetivamente no leilão em cujo resultado pode-se observar que o empreendimento da bioenergia representa aproximadamente 71% da potência total contratada ou seja um valor considerável quer dizer isso está na expectativa de planejamento para conseguir a entrada dessa energia nova no deck de energia da distribuidora e na tabela seguinte nós apresentamos aí os principais agentes que concorreram com suas respectivas usinas e os custos associados a participação do leilão implicou dentre outros o conhecimento e aceitação expressa incondicional pelas vendedoras dos termos de condições estabelecidos no edital 006 2012 e nas normas legais e regulamentares que disciplinam a outorga para implantação de empreendimentos de geração e sua exploração bem como para produção e comercialização de energia elétrica segundo a obrigação de aderir a câmara de comercialização de energia elétrica e terceiro a obrigação incondicional de celebração de CCR ao preço de comercialização de receita fixa associados aos lotos atendidos o cronograma do leilão publica em 8 de março de 2013 estimativa que a data para a conclusão do processo de adesão junto à CCR era 19 de agosto de 2013 e a data de assinatura de CCR era 2 de setembro de 2013 a CCR informou em 2 de abril de 2013 foram abertas solicitações de adesão pelas empresas ventos do norte de 1 a 7 relacionada com os empreendimentos de 1 a 7 entretanto naquele momento a implantação e exploração da eólica de 1 a 7 estavam autorizados a Bioenergy ou seja o agente solicitou adesão com empresas com SPS que não tinha autorização para implantar os empreendimentos por não ter sido concluído dentro de 6 meses a contada a data de seu início o processo de adesão foi cancelado no sistema de gestão de processo da CCR e o candidato agente ainda não iniciou o novo processo de adesão nos termos das premissas de procedimento de comercialização vigente por fim apesar do cronograma do leilão indicar-se na altura do CCR em 2 de setembro de 2013 até o presente momento o agente não tomou as devidas providências para efetivá-la portanto as centrais geradoras eólicas vento do norte 1 a 7 descumpriram flagrantemente suas obrigações de talícias de aderir a CCR e de assinar os CCRs correspondentes aí eu cito aqui o pleito da Bioenergy nessa correspondência protocolada na NEO em 10 de junho de 2015 o agente afirma que o seu fornecedor de aerogeradores não manteve os prazos os preços e as condições contratuais acordadas que o BNDES apresentou negativa ao financiamento do empreendimento que o BNDES é sua única instituição financeira passiva de solicitação de concessão de empréstimo para implantação das usinas eólicas e que existe equipamentos e peças componentes de aerogeradores que são fabricados no exterior e que por isso sofrem efeitos da avaliação cambial ausência de planejamento da administração pública e alterações regulatórias do setor portanto todos os problemas eles são terceirizados é BNDES é fornecedor na hora que eu entro com o empreendimento eu não tenho controle nem tenho nenhuma avaliação de possíveis variações que vem acontecer com esses elementos que foram citados com fundamento desse fato a bioenergia solicita a majoração de preço da tarifa da bioenergia dos CCR das aólicas VN 1 a 7 com vista a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro dos contratos a rescisão amigável dos CCR a outra alternativa rescisão amigável dos 7 contratos sem aplicação de qualquer penalidade com a liberação dos respectivos após de garantir fiel cumprimento haja vista a possibilidade de contratação de montante de energia elétrica nos certamos conveniente o primeiro todos esses dois eles foram avaliados na nota técnica primeiro a majoração de preço você participa de um leilão um leilão público voluntariamente e a partir de fatores e nós não vamos discutir a importância e os fundamentos dos fatores como é que agora eu vou chegar agora a partir de determinado leilão de uma licitação e agora vou ter um reequilíbrio econômico financeiro de um evento que nem efetivamente ele foi iniciado e o segundo é rescisão amigável quando se fala em rescisão amigável é preciso verificar amigável para quem quem será o prejudicado na hora que o consumidor assumiu a compra de uma determinada energia em um determinado patamar e eu faço uma rescisão amigável e um novo leilão a ser proferido será feito em valores superiores onde é que ficou amigável para o consumidor então essa análise também foi feita pela SRM a bioenergy alega que a ausência de concessão de ajuste mencionado além de apresentar uma afronta aos dispositivos legais existentes torna impossível o cumprimento de sua obrigação decorrente do ano a medicina 2012 e dessa forma o agente apresentou indícios de que como não o provimento desse referido o pleito não poderá ele não poderá implantar o empreendimento além disso observo a explícita intenção da liberação de sete garantias de fiel cumprimento no valor de 3.888.500 reais cada com vencimento em abril de 2017 com o objetivo contratação do montante de energia elétrica no certame superveniente o que sugere a tentativa da bioenergy de incluir os mesmos empreendimentos em outros leilões quer dizer é um leilão que eu participo com um determinado sítio com determinada quantidade de usinas nesse momento eu estou tentando fazer uma negociação amigável o reclito financeiro mas já estou me habilitando a participar de outros leilões com esse mesmo sítio ressalto aqui que a bioenergy tem solicitado paralelamente a inclusão de empreendimentos geóricos em leilões recente conforme pode ser depreendido da nota técnica 590 de 2014 19 de dezembro de 2014 na qual a CG se posicionou de forma contrária ao seguinte fundamento item 18 diante disso entende-se que a empresa bioenergy não demonstra o compromisso necessário com o setor elétrico já que não cumpriu com as obrigações decorrentes de contratos livremente firmados no ACR não merecendo portanto novos instrumentos que possam importar em vínculos futuros com o poder concedente ao menos na presente data o item 19 68 de 2011 assinalou que a administração deverá analisar o histórico do interessado quanto ao comportamento e penalidades aplicadas em outras concessões ou autorizações é isso que nós estamos fazendo nos recentes editais que estão saindo porque a grande preocupação nossa não é só contratar é contratar bem para evitar problemas desse tipo aqui com relação ao mecanismo do leilões e o pleito maior de ator de preço do lance-decedor conforme dispõe a lei 10.848.004 as concessionárias as permissionárias e as autorizadas de se supurro distribuição de energia elétrica do sistema delegado nacional deverão garantir o atendimento a totalidade do seu mercado mediante contratação regulada por meio de licitação observados os mecanismos de incentivo à contratação que favoreçam a morte da tarifária e os prazos de antecedência de contratação em sua vigência o ambiente de contratação regulada é o segmento de mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes e vendedores e agentes de distribuição isso precedido de licitação ressalvados os casos previstos em lei os leilões consistem de uma modalidade de licitação são alternativa à regulação de preços uma vez que emulam no ambiente onde os agentes e vendedores são estimulados a revelarem o menor preço para o qual estão dispostos a fornecer o produto que se busca adquirir ao agente que se dispõe a fornecer energia no menor custo o poder concedente oferece um contrato de compra e venda de energia onde são definidas as condições de prestação de serviço a qualidade a ser oferecida a duração do compromisso o preço de sua regra de atualização e em outras palavras o leilão substitui a regulação de preço no momento de sua realização quando as condições ficam pactuadas a eficácia dessa modalidade de licitação carece essencialmente da garantia de competição entre os agentes técnicos e economicamente qualificados além do respeito intransigente às regras pactuadas de modo a inibir indesejados comportamentos oportunistas e renegociações ineficientes aos agentes interessados em participar do certame foram assegurados à época do leilão todos os esclarecimentos instruções e outros procedimentos visando possibilitar o inteiro conhecimento do objeto da licitação são instrumentos que devidamente são pesados devem ser grande devem ter grande impacto na decisão de participar ou não do leilão portanto o preço ofertado ao leilão é uma decisão privada eu até usei a expressão voluntária do empreendedor que acredita seja decorrente do instrumento citado acima somado ao conjunto de informações preços e pré-contratos necessários à entrega do produto vendido nas condições previamente estabelecidas pelo poder concedente e conhecidas pelo empreendedor no caso em análise as condições de comercialização da energia vendida pela bioenergia no leilão é vendida 5 de 2012 estão no edital do CCR nos quais não há qualquer previsão de alteração de preço ofertado associado a eventual desequilíbrio econômico financeiro seja pelo vendedor e seja pelo comprador logo não encontra elementos que autorizem a alteração do preço ofertado pelo vencedor no leilão a menos 5 de 2012 com relação ao segundo item solicitado pelo empreendedor que consiste na rescisão contratual com a finalidade de ampliar o entendimento das questões ou de análise torna-se oportuno de realizar o exercício de avaliar a proposta do agente à luz das disposições constantes no CCR com efeito consta no CCR que em caso de ação ou omissão do vendedor de causa a uma revolução de contrato este ficará obrigado a pagar ao comprador sem prejuízo de perdas e danos penalidade de multa limitada a um ano de faturamento calculado de acordo com a seguinte equação então está aí a equação clássica que nós conhecemos assim constata a ausência de previsão de rescisão amigável do CCR e observe que caso esse contrato tivesse sido assinado e houvesse posteriormente a rescisão devido a conduta do vendedor seria aplicado multa equivalente a receita fixa correspondente ao ano do contrato pelo que exposto não encontra elementos de fato e de direito que autorezem a acatar qualquer uma das alternativas apresentadas pelo empreendedor para majorar o preço ofertado no leilão menos 5 ou rescindir ao amigável do CCR mesmo que ele sequer for assinado e nesse contexto a CRM emitiu nota técnica 172 propondo o seguinte encaminhamento os quais foram dados ao conhecimento do empreendedor por meio do ofício 206 de 2015 isso em 27 de agosto de 2015 e na proposta de encaminhamento da SM ela afirma tendo em vista que até a data a Bionese não celebrou o CCR a SRM sustenta a imediata execução da garantia de fiel cumprimento conforme estabelecem os itens 13.8 e 13.8 ponto 2 do edital sem prejuízo no disposto do item 16.7 ponto 8 e aí o item 13.8 diz que a execução da garantia de fiel cumprimento da CIA pela inobservância total ou parcial das obrigações desse edital e da autógrafa de autorização de concessão poderá ser realizada por determinação expressa da ANEL nas seguintes hipóteses a primeira hipótese a vendedora não assinar o CCR nas condições estabelecidas nesse edital a segunda a vendedora desistir de qualquer compromisso assumido e nem conhece sua participação nesse leilão após a garantia de fiel cumprimento e a terceira não celebração do CCR e do CCG nos prazos previstos no cronograma publicado e atualizado no site da ANEL sujeito a lá infratou as penalidades previstas na resolução normativa 63 além da execução da garantia de participação conforme é o caso executada a garantia de fiel cumprimento a CIA propõe que seja estabelecido novo prazo para que a Bioenergy possa celebrar o CCR uma vez transcorrido esse prazo e restar reiterado o não cumprimento de tal deverá ser aplicado multa conforme estabelecido 7.12 7.2 7.21 sem prejuízo da execução de garantia ou desculpimento de qualquer condição estabelecida de tal ou da autógrafa da concessão ou autorização possibilitará ANEL nos termos dos artigos 8.1 8.687 da lei 8.66 93 garantido o contraditório ampla defesa aplicar as vendedoras a adjudicar atárias e concessionárias autorizadas seguintes penalidades advertência multa suspensão temporária do direito de contratar ou participado de citação promovida pela ANEL após até 2 anos declaração de indoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até seja promovida a reabilitação perante ANEL a pena de multa será de 0,01% a 10% do valor do investimento declarado da EPE e caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada além da pena dessa responderá responsável pela sua diferença E nesse contexto descumprimento da celebração da celebração no caso desconsiderando definitivamente essas usinas e da contratação lidando concretamente com o fato não se poder contar com a energia outrora contratada por fim a Bioenergy através da carta 05 de 15 a 3746 informa que o não provimento do seu peito torna impossível o cumprimento da obrigação decorrente do leilão 05 de 2012 e especificamente a construção das usinas a manifestação da Bioenergy não cumprir suas obrigações caso não tenha seu pleito aceito também traz a necessidade da suspensão temporária do direito de contratar ou participar de situações promovidas pela ANEL até efetiva entrada da operação comercial das eólicas de 1 a 7 limitada por forças da aliação a dois anos haja vista a possibilidade de contratação do montante de energia elétrica no certame superveniente evidenciado na carta 05 de 2015 em resumo a SRM submeteu a Bioenergy para seu exercício de contraditório ampla defesa o seguinte caminhamento indeferimento do pleito execução imediata garantia estabelecimento do prazo 10 dias e suspensão do agente de seus controladores do exercício contraditório e da ampla defesa pela Bioenergy oportunizado pela SRM ela protocolizou a carta 09 de 2015 38 de 01 onde não apresenta fatos novos ou aspectos não exaustivamente analisados pela SRM em relação a carta BioJur 05 2015 37 46 que originou a data técnica 172 o agente afirma que como o processo de adesão envolve a deliberação do conselho de administração da CCR e a celebração dos contratos depende da construção prévia das garantias financeiras o prazo de 10 dias para que a Bioenergy assine o CCR não seria factível assim sendo a SRM propõe que eu concordo a concessão de novo prazo de 30 dias para que a gente assine o CCR alega a Bioenergy que a execução da garantia não é sanção mas serve para o ressarcimento do dano provavelmente apurado já aplicado a respeito da execução da garantia de fiel cumprimento e da aplicação da penalidade eu observo também o relato do processo 48.500 005655 dígito 2013 dígito 92 que trata de caso semelhante no qual solicitei parecer da Procuradoria Geral acerca da possibilidade de execução da garantia concomitantemente das penalidades previstas na edital do leilão tal consulta teve como motivação o entendimento divergente entre a CEM e a SCG enquanto que a CRM opina pela execução integral da garantia física do fiel cumprimento além da aplicação da penalidade 10% do investimento declarado previsto no item 16.1.2 de edital e da suspensão por dois anos de direito a contratar ou participar de licitação promovida pela NEL conforme previsto no item 16.1.3 de edital a SCG entende que basta a execução da garantia a PGS posicionou por meio de parecer 0388 e ao ver da Procuradoria Geral a garantia de fiel cumprimento tem o escopo de acautelar a administração em fato do insucesso da contratação contra os prejuízos oriundo do não cumprimento da obrigação contratual de instalar o empreendimento de geração conforme a cortada assim a garantia não assegura apenas o cumprimento do objeto principal da otorga mas também representa uma segurança a administração para os carros de inávit de implemento culposo por parte da contratada de qualquer obrigação por ele assumida ou de cometimento de infração relacionada à otorga por outro lado as penalidades de desrespeito ao descumprimento de obrigações contratuais arremata a Procuradoria Federal que não se observa obisídem visto que as medidas pertencem à esfera distinta independente observa ainda que a diretoria já se debruçou sobre o tema semelhante ao avaliar o processo de revogação das concessões das eólicas Aratuá 3 da resolução 5.460 de 22 de setembro de 2015 onde se constata que a decisão convergente como para ser citado razão pela qual proponho igual encaminhamento e nessa decisão registrou determinada SCG que promovam a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela interessada em razão da comercialização da energia observando o devido processo e as decisões judiciais relativa ao tema e abertura de processo punitivo com o objetivo de aplicar a penalidade de multa de 10% do emitimento declarado da EP devido ao descumprimento das condições de otorga descontado o valor da execução da garantia de fiel cumprimento suspender por dois anos de direito de otorgada seus controladores e suas subsidiárias integrais ou controladas de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL dentro do exposto que consta o processo 48.500.00.2981.2015.18 voto por conhecer do requerimento administrativo deposto pela bioenergia geradora de energia SA com vista a majoração do preço da tarifa de contrato com a exceção de energia elétrica no ambiente regular no 15º leilão de energia nova referente a centrais geradoras eólicas vento norte de 1 a 7 e a alternativa a rescisão amigável do CCR para o numérito negar-lhes provimento determinar que a SCG promova a execução de imediato da garantia de fiel cumprimento conforme estabelece o item 3.8 do edital do leilão a menos 5 de 2012 determinar que a SCG promova a abertura de processo com o objetivo de aplicar a penalidade de multa de 10% do investimento declarado a EPE devido ao descumprimento das condições de otorga descontado o rolo executado da garantia de fiel cumprimento do que trata o item 2 acima e suspender por dois anos o direito da bioenergia geradora de energia SA seus controladores e suas subsidiárias integrais ou controladas de continuar ou participar de leilões promovidos pela ANEL é o voto em discussão primeiro uma dúvida aqui porque ao longo do seu voto você relata lá a sugestão da área até manifesta sua concordância com relação a conceder um prazo adicional de 30 dias para assinatura do CCAR mas aqui na decisão não consta isso exatamente eu posso fazer um ajuste naquele momento daquela carta encaminhada pela ANEL e pela SRM eu concordava mas como não houve pronunciamento pelo agente eu entendi que seria inócuo colocar mais um prazo daquele concordância a gente pode fazer esse ajuste eu posso acrescentar esse esclarecimento a gente estaria no voto porque de fato não há intenção de conceder um prazo adicional também acho que não seria o caso bem alguns comentários que eu faria em função da sustentação oral e da própria análise que foi feita pelo relator de fato essa questão da possibilidade do requilíbrio econômico-financeiro de um agente que participa de um processo estatório como é o caso de geração por conta e risco é algo que eu acho que a ANEL tem dado sinais reiterados aí na direção de que essa figura do requilíbrio econômico-financeiro não é possível porque de fato eu acho que até na linha da da segurança jurídica e estabilidade regulatória porque ela opera nos dois sentidos evidentemente não podemos cogitar de eventualmente fazer uma revisão do equilíbrio econômico-financeiro quando as condições de um modo geral como alegado pelo agente pioram e quando elas melhoram a ANEL também não ter o direito de ir lá e buscar uma revisão do preço para também fazer o equilíbrio porque tem duas partes do contrato é claro que a ANEL poder concedente age em nome do consumidor que é o comprador e ele não pode ter essa simetria de ser revisto só quando tem uma degradação das condições quando tem uma melhoria não poder fazer e eu acho que essa figura do requilíbrio econômico-financeiro é de fato ela não existe a não ser em casos muito excepcionais que poderia eventualmente ser analisado mas no caso aqui presente eu não vejo essa possibilidade como disse o relator outros agentes e outros processos também foram licitados foram vencidos até nesse mesmo leilão e não cabe realmente até pelas razões que foram elencadas aqui na sustentação oral não vejo aí uma motivação que é um fato do príncipe uma coisa que não estaria digamos assim de uma certa forma na responsabilidade do agente ao fazer o seu bid no leilão então eu acho que no setor elétrico tem uma eu diria uma certa expectativa eu diria uma falsa expectativa de que haverá sempre uma proteção vamos dizer assim do poder público no sentido de preservar o contrato feito e nunca deixar algum contrato ser rescindido é equivocada essa visão no setor elétrico como qualquer outro setor no segmento de geração em particular que é uma contratação por conta e risco do agente eu diria é permitido que haja algum tipo de insucesso é indesejável evidentemente mas se ocorrer é permitido que haja até nesse caso uma inviabilidade como aliás já fizemos em outros casos de revogar o torga como penalidade o que não pode é o agente bidar e digamos assim se der certo Deus se não der pede uma rescisão do contrato isso não existe o setor elétrico tem uma complexidade que não tem espaço para esse tipo de comportamento então tem que ser realmente mais cuidadoso mais cauteloso no BID como disse o relator é uma decisão muito voluntária do agente participar ou não se participar de bidar com preço que ele consiga precificar todos os riscos envolvidos então eu acho que essa figura do equilíbrio econômico-financeiro não é no caso desse tipo de contrato não é razoável imaginar que a gente vai fazer uma revisão de preço é a questão que o representante da empresa também fez uma menção de uma aparente contradição na própria encaminhamento da instrução que ora orienta para que haja assinatura do CCAR e ora orienta no sentido de que haja uma proibição de contratação eu acho que é absolutamente pertinente até porque assinar o contrato o CCAR não é uma escolha do agente na medida em que ele participou de um processo licitatório ele se submete às regras de edital e isso é uma obrigação vinculada ele tem a obrigação de assinar o CCAR sob pena de se sujeitar às penalidades como foi abordado ao longo do voto ele também o agente mencionou uma questão de que teria havido um vazamento de informação a ANEL acho que tem uma característica que certamente todos conhecem de buscar ao máximo a questão da transparência então é incomum que um processo no caso da ANEL todos os passos da instrução é disponibilizado aqui até eu notei que foi encaminhado por ofício que no meu modo de ver é desnecessário porque o agente que é diligente certamente ele acompanha toda a instrução do processo hoje tem uma facilidade muito grande de acompanhar acessar todos os novos passos da instrução do processo isso é um princípio da agência essa transparência essa possibilidade de que todos acompanham a instrução do processo e a sua deliberação e eu entendo que também o agente mencionou uma questão que teria havido de uma determinada fase lá de uma determinada abordagem do processo tipo uma ingerência foi o termo que ele usou da superintendência evidente que a instrução processual aqui ela é feita pelas áreas pela procuradoria pelas áreas técnicas pela procuradoria mas o processo finalmente como aqui muito bem feito é consolidado e é encaminhado para a deliberação da diretoria pelo diretor relator que pode ou não acatar as recomendações as sugestões mas que sempre são levadas em consideração então nesse caso não se trata de uma ingerência trata-se de uma participação importante e necessária na instrução do processo bem e finalmente aqui eu acho doutor Reif que talvez aqui uma sugestão no seu encaminhamento que você sugere então aplicar a penalidade de multa determinar que a SCG promova a abertura de processo com o objetivo de quer dizer aplicar a penalidade de multa possível a aplicação da penalidade o processo é que vai assim orientar e suspender por dois anos também eu acho assim abertura da SCG com vista a apurar uma possível penalidade dessa natureza não é isso quer dizer que evidentemente o devido processo é que vai credenciar a aplicação ou não da penalidade é isso alguma consideração mais não em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela bioenergia geradora de energia SA com vista a majoração do preço da tarifa do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR do 15º leilão de energia nova referente as centrais geradoras eólicas ventos do norte 1 2 3 4 5 6 e 7 e alternativamente a rescisão amigável do CCAR para no mérito negar-lhe provimento sem negar-lhe provimento as duas coisas determinar que a SCG promova a execução de imediato da garantia de fiel cumprimento conforme estabelece o item 13.8 do edital de leilão a menos 5 2012 também determinar que a SCG promova de imediato abertura de processos com vistas a analisar possível aplicação de penalidade de multa de 10% do investimento declarado a EPE devido a descumprimento das condições da outorga descontado o valor executado da garantia de fiel cumprimento de que trata o item 2 acima e 3 2 suspender por 2 anos quer dizer análise da eventual aplicação da penalidade e suspensão por 2 anos do direito da bioenergia geradora de energia SA seus controladores e suas subsidiárias integrais ou controladas de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL próximo item de licitação